Música Salve, salve, tudo bem? Como estão todos nesta segunda-feira, a última de fevereiro, por aqui, como sempre, acontece de segunda a sexta, nós temos muita informação e arte para mostrar em mais uma edição do Estação Cultura, que vai chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e, simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br. E no programa de hoje, nós falamos do espetáculo Cabaré da Mulher Braba, que tem estreia na próxima semana. Também preparamos uma matéria sobre a Mostra Contas, que está em exibição no Centro Histórico Cultural, CHC Santa Casa, e ainda tem a música instrumental do instrumentista e compositor Júlio Chumbinho Herlay, que se apresenta nesta semana, na quinta-feira, lá no Festival Paulo Moreira. Bom, começamos o programa de hoje falando sobre artes cênicas com a Patrícia Fagundes, diretora do espetáculo Cabaré da Mulher Braba. A peça, uma montagem inédita da Companhia Rústica, tem sessões de estreia nos dias 8 e 9 de março, e o dia 8 especialmente, porque essa é a estreia oficial, mas é uma estreia também pensada muito propositadamente para esse dia. Patrícia, conta um pouquinho para nós sobre esse espetáculo e justamente por que o dia 8 para essa estreia, né? Eu estou contando o seu espetáculo, o pessoal vai entender justamente por que, né? Seja bem-vindo à Estação Cultura, mais uma vez. Eu agradeço, eu adoro a Estação Cultura, fazia tempo que eu não vinha, acho que em função da pandemia e tal, e que a gente parou um pouco de estar na cena, né? De fazer teatro da Companhia Rústica durante esse período online, agora com muito prazer, voltamos ao vivo a essa coisa de estar junto, no encontro, no aqui e agora, que eu acho que é o que nos mobiliza e nos movimenta. Então, o Cabaré da Mulher Braba, né? Ele aborda justamente questões feministas, questões de gênero, discussões que estão na pauta do dia, então também estão na pauta da vida da gente. E aí, aproveitar o Dia da Mulher, né? Para estrear o Cabaré da Mulher Braba, que conta com um elenco fantástico, são 12 pessoas em cena, tem música ao vivo, duas dessas pessoas, que é o Rafa Rodrigues e a Tamires Duarte, que são músicos e estão tocando em cena. Todo mundo canta, todo mundo toca, todo mundo participa dessa produção musical, eu digo todo mundo, do elenco, que são 10 pessoas, artistas fantásticos da cidade. Então, é uma festa esse Cabaré também, né? É um Cabaré político, musicado, dançado e festivo, como outros trabalhos que a gente tem feito. Tudo isso junto, misturado, que eu acho que é um jeito do sul do mundo de fazer política também através da arte. A gente está vendo algumas imagens, justamente destacando isso que tu falou, o pessoal tocando em cena e a gente podia dizer que muitas representações cênicas, expressões cênicas ali, né? Sendo o Cabaré até a questão do burlesque, mas também tem até um pouco de arte silicense também pelo elenco ali, pelo que eu vi, queria que tu falasse um pouco mais do que o pessoal vai ver em palco. Ah, o pessoal vai ver muitas coisas, temos de tudo? Teatro, dança, circo, Cabaré. É a história do Cabaré essa reunião, né? Parte do circo tem a Roberta Alfaia, que vai fazer um número de lira, que é parte do Cabaré, ela vai começar a dar aula de lira no espaço também. Então, essas, e cada um, a Juliana traz o flamenco, a coisa do canto, a Caia, o Reis, então, as diferentes pessoas, pô, é uma reunião de um monte de gente, né? E de artistas de diferentes núcleos da cidade também. Tornam super rica essa mistura que a gente está fazendo, né? Político-festiva e carnavalizada, de alguma forma, nesse sentido da mistura e dessas referências, dos repertórios que cada um dos artistas vai colocando na roda e a gente vai dialogando e criando num processo que está sendo bem efervescente, bem vibrante, assim, e bem intenso também. Essa ideia do Cabaré não é uma ideia nova para vocês, é uma ideia também que se prolonga durante esse ano em outras montagens, né? Sim. O Cabaré, eu acho que é uma marca, na minha vida é uma marca, meu projeto de graduação, em 1995, se chamava Cabaré Optoatônito, né? Eu acho que é uma referência para o fazer da cena contemporânea, na real. E a gente, na Companhia Rústica, começou lá, sonhando uma noite verão, era uma comédia em acordes de Cabaré. Então, a gente tem essa prática desenvolvida ao longo dos anos. Agora, esse projeto que chama Cabarés do Sul do Mundo, é um nome bonito, né? Que procura, justamente, investigar e inventar e dialogar e dançar com essas práticas criativas que são nossas, aqui, do sul do mundo, né? E a gente, em Porto Alegre, está no sul do sul do mundo. Então, é se apropriar das nossas práticas e fazeres de pequena produção e celebrá-los. Então, esse projeto envolve pesquisa acadêmica, eu sou professora na universidade também, e o meu projeto de pesquisa se chama Cabarés do Sul do Mundo. Envolve o Cabaré da Mulher Braba e a criação de outro espetáculo, que é o Cabaré do Amor Rasgado, que estreia em abril. Então, são duas temáticas aí que a gente está jogando com elas. A raiva, a mulher braba, esse esterótipo também, desmontar um pouco. E o amor, né? O amor como força de criação vital também, né? O amor como que nos mantém vivos, que nos movimenta. E a raiva também, nos mantém vivas e nos movimenta. Bom, duas questões relacionadas à estreia. A estreia tem convites sendo distribuídos, que serão distribuídos, né? Então, o pessoal tem que saber como buscar esses convites. E o espaço também é um espaço novo, onde vocês escolheram para estrear esse espetáculo, né? Sim, a gente está montando um novo espaço, a gente está montando dois novos espetáculos. Então, é uma aventura, uma loucura, né? Muito amor e muita coragem envolvida nesses projetos. Mas, já dizia a Rosa, que a vida que é da gente é coragem. Então, aí é um monte de gente envolvida nessa aventura, né? Navegando aí nas águas turbulências da produção artística no país, mas colocando fé nessa história, né? É a zona cultural, o espaço que a gente está montando, criando, e que vai estrear junto com o espetáculo, né? Que tem uma ideia também cabareteira, digamos, nesse espaço, porque vai ter sempre um bar aberto. Antes do espetáculo, tipo, o espetáculo é às 20 horas, às 19 horas já está aberto, pode chegar, vem, toma teu drink. E o bar continua aberto durante a apresentação. E depois, é uma ideia de arte convívio mesmo, né? Que não tem muito em Porto Alegre para espetáculos de artes cênicas. Tem lugares que tem shows e que tu pode estar junto, conversando, tomando um drink, né? Mas artes cênicas, isso é mais difícil. A nossa ideia é fazer isso acontecer, né? Que para nós é importante. E acho que é importante para a cidade também, isso de misturar arte e convívio. O convívio é fundamental para a sociedade, né? Para todos os seres humanos. E como é que funciona a questão dos ingressos gratuitos? Estão lá no simpla.com.br, é só chegar lá e se inscrever. Já está aberto no simpla, é retirar o ingresso. Oito e nove são as apresentações com ingressos gratuitos, através de projeto financiado pela SEDAC, né? Pelo edital do FAC de espetáculos. E tem também, mas do dia 10 ao 26 de março, a gente vai estar em temporada de sextas a domingos, 20 horas. Tem uma lotação limitada, né? Um espaço, assim, de proximidade. Então, também já está aberto no simpla lá os ingressos para a temporada. E para esses dois dias inaugurais financiados pelo projeto do FAC, oito e nove de março. Excelente, Patrícia. Obrigado pela tua presença e parabéns. Uma boa estreia para vocês. Então, de novo, oito e nove. Oito e nove ingressos gratuitos para essa estreia lá no Simpla. E depois, a partir do dia 10 até o dia 26, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, temporada de estreia de Cabaré da Mulher Braba. Patrícia, mais uma vez, brigadão. Até a próxima, certo? Eu que agradeço. Esperamos vocês. Te espero lá. Certo. Bom, a estação segue com a primeira participação musical do guitarrista Júlio Chumbinho Herline. Ele que estará tocando na próxima quinta-feira no Café Fonfom, dentro da programação do Festival Paulo Moreira. A gente ouve música agora. Tchau. 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 Tchau A Mostra Contas ocorre no diálogo com o projeto Quase Oração, abrindo várias questões em torno da arte, educação e da própria vida. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música com o Júlio Chumbinho Herlay e eu também converso com ele, é rapidinho e a gente já está de volta. Combater a fake news, proibir a disseminação de conteúdos falsos pela internet. Este é o objetivo do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados. E quem vai explicar tudo pra gente é o relator da proposta, o deputado federal Orlando Silva. Opinião que valoriza a informação. Sem censura, segunda ao vivo, às nove da noite, aqui na TV Brasil. Um festival de música instrumental vai movimentar a capital gaúcha no começo de março. Criado por um grupo de amigos para ajudar o tratamento de saúde do jornalista, que é um dos maiores conhecedores de jazz do estado. A primeira edição do Festival Paulo Moreira vai reunir mais de 15 grupos de música instrumental do Rio Grande do Sul. O projeto foi abraçado por espaços culturais e artistas das mais variadas vertentes da cena musical. Apoio TVE e FM Cultura No Radar, a gente curte o pós-punk da banda Estômia. O grupo apresenta seu álbum mais recente, Black Velvet. Não vai perder, né? Radar é nesta terça-feira, às cinco e meia da tarde, ao vivo, na TVS. Leopoldina chega ao Brasil para comemorar o casamento com Dom Pedro. A felicidade de meu filho está assegurada, assim como a dos meus povos, que te terão um dia como rainha. E o esconderijo de Ana do Congo é descoberto, mas uma ajuda inesperada vai livrá-la do açoite. Brasil Imperial, hoje, oito da noite, na TV Brasil. Brasil Imperial, hoje, oito da noite, na TV Brasil. Brasil Imperial, hoje, oito da noite. 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 O Estação Cultura desta segunda-feira está recebendo o compositor, arranjador, instrumentista, professor Júlio Chubinho Herlay. Ele se apresenta na próxima quinta-feira, às nove da noite, no Café Fonfon, dentro da programação do Festival Paulo Moreira. Chubinho, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Estação Cultura. A gente estava conversando aqui em off de encontros aqui pela emissora e falando justamente do Sonora Tribo, isso aí em 2012, 2013, acho que era mais antigo que 2015, que era um programa justamente pensado pelo Paulo Moreira, que pensava nas atrações também e tal. Então, tipo, essas relações dos músicos com a própria emissora aqui, e da música instrumental com o Paulo Moreira vem de muito tempo, né? E bom te ter nesse projeto também aí participando. Com certeza está muito feliz de te ter também lá nesse projeto aí do festival, né? Tudo bem? Obrigado pela... enfim, por receber a gente aqui do Mício. Enfim, a gente já se conhece há bastante tempo naquele... o Sonora Tribo foi super bacana, assim, inclusive era idealizado, enfim, pelo Paulinho, como tu falou. E esse momento desse festival, o Paulo Moreira é uma coisa muito bonita que está acontecendo entre os músicos, porque são muitos músicos, acho que cerca de 70 músicos, assim, praticamente toda a cena instrumental de Porto Alegre está envolvida nesse festival, em homenagem ao nosso querido Paulinho Moreira, que é uma pessoa super importante no sentido de ser um grande... enfim, um cara que incentivou muito a cena instrumental, o jazz e tal, um grande conhecedor. Também tinha um programa de rádio que a gente escutou há muito tempo, né? Eu escutei por muito tempo da minha vida esse programa quase que diariamente. Então, enfim, também ele levava músicos lá no rádio e tal. Aqui na rádio? Aqui, exatamente, aqui nessa rádio. O Sonor Jazz lá aqui na FM Cultura. Exatamente, nossa querida rádio FM Cultura. Então, é importante a gente ter esse momento, assim, de união e também, no caso de solidariedade ao Paulinho e tal. E é um festival muito bonito e uma pessoa que merece todo esse carinho dos músicos e tal. Então, a gente vai ter dia 2 no Fonfon, dia 3 no Espaço 373, depois dia 4 no Gravador Pub, depois dia 5 na Sala Jazz, né, Geraldo Flack. Então, em alguns lugares eu creio que já está esgotado, assim, os ingressos, mas as pessoas também podem dar uma força colaborando com o Pix também, né? E também ajudar a causa do Paulinho aí. Um grande prazer para nós estar junto. Lembra que tem uma hashtag justamente para isso, né? Que é o arroba, né? O hashtag não, um arroba, arroba festival Paulo Moreira. Para quem não tiver a oportunidade de ir nesses shows e quiser colaborar, puder colaborar também aí. Tipo, então, passando lá, principalmente no Instagram, tem várias formas de poder colaborar. E tu, Chubin, está voltando depois ao Fonfon, logo em seguida no formato trio. Esse dia que tu vai fazer lá, esse dia tem muitas apresentações. Como é que vai ser o formato da apresentação no dia do festival e depois tu volta em trio, né? Mas como é que tu vai fazer no dia do festival? Isso, porque, enfim, nesse dia é um show coletivo e tal. Então, vai ter o Thiago Colombo, que é um grande violonista. Vai ter depois o Paulo Dorfman, super pianista e compositor. Depois eu toco também. Depois vem o trio, o outro grupo. E também vem o grupo da casa, né? Do Fonfon, que é a Bete Krieger, o Luizinho. E, enfim, nossos queridos amigos lá do Fonfon, que também são grandes incentivadores da música, né? Então, eu vou tocar nesse formato solo, assim. Vou tocar uma coisa mais intimista, assim. Porque a noite vai crescendo, mas acho que podem acontecer surpresas lá também na hora. Porque, enfim, tudo é improvisação e música. Então, talvez aconteçam alguns encontros lá, enfim, de surpresa e tal. E é isso. Depois, no dia 11, a gente volta a tocar no Fonfon, dessa vez em trio. A gente teve aqui, em dezembro, aqui nesse programa mesmo, com esse trio que é com o Marquinhos Fê, um grande baterista, e o Caio Maurente, também grande baixista. Que é um trio que eu tenho, enfim, tocado umas composições minhas e também alguns standards também. Então, a gente vai estar na sequência no dia 11, também no sábado, lá no Fonfon também. E aí, esse show entrou aí e já está com ingressos à venda, inclusive, quem quiser já ir antecipando os ingressos, te procura ali pelo Instagram, né? É o arroba Hairline Júlio. Então, o Hairline vai aparecer escrito direitinho aí, o W-E-R-R-L-E-I-N, Júlio. Hairline Júlio. Passa lá no Instagram e aí, lá no Simpla também, tem um caminho para tu ir lá no Simpla. O Simpla também tu pode comprar, garantir esse teu ingresso antecipado para esse formato trio junto com o Caio Maurente e o Marquinhos Fê. Exatamente. Mostrando algumas das tuas composições, como tu falaste, alguns standards. E as tuas composições que vão para vários estilos da música instrumental, né? Exatamente. Mistura música brasileira também, com algumas coisas também mais quase pop, assim, às vezes. Enfim, tem vários caminhos que estão acontecendo agora, assim. E, enfim, a minha cabeça está bem aberta, assim, enfim, tentando não fechar só numa coisa só, mas tentar ser o mais aberto possível, assim. Bom, e para quem quiser também conhecer os estudos e as publicações do Chumbinho também, desse mesmo arroba aí, o pessoal também pode conhecer um pouquinho mais sobre os estudos em arranjo e composição do Chumbinho. Chumbinho, vou pedir para tu encerrar o Estação Cultura tocando mais uma música para nós, mais um número musical. Enquanto isso, eu vou me despedindo aqui do pessoal. Lembrando que hoje recém é segunda-feira, então a gente tem muita semana aí, muita coisa para acontecer ainda no Estação Cultura, de segunda a sexta, sempre às 18 horas. Chegou ali no finalzinho ali das 18 horas, chegou às 18h30 da nossa primeira exibição, volta às 22h30, que a gente tem uma segunda exibição aqui para a gente conferir o que perdeu ou poder assistir novamente. Não conseguiu pegar nenhuma das nossas duas apresentações, aí vai no canal da TV no YouTube, aí tu pode acessar esse programa pela primeira vez ou rever qualquer outro programa que tu queira rever ou rever esse aqui também, certo? Tchau, tchau, até amanhã e a gente fica com um pouquinho mais da música do Júlio Herrlein, o Chumbinho. Coutinho, Júlio. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti